Foi solicitado que seja um projeto limpo, sem muitas alterações elétricas e preferência que a gente utiliza produtos sem fio. Nós podemos utilizar os produtos da linha Easy. E a gente consegue trabalhar todos os cômodos por conta do nosso portfólio, né? A gente tem uma grande quantidade de produtos dessa linha. Na área externa a gente pode dividir em dois setores, né? Externa, que a gente fala, parte de portão, muro e a própria porta de entrada da residência. Ou seja, ele vai chegar e automaticamente o sistema já vai reconhecê-lo e abrir o portão, integrando também com as luzes, com as EWS. Vou mostrar para vocês agora essa integração de fechaduras digitais com as lâmpadas e com o controlador do ar-condicionado também. Continuando então o nosso projeto de sobre casa inteligente, vamos partir para a próxima parte que é a área interna, né Pereira? Perfeito, Ana. Para a área interna, nesse projeto eu trouxe produtos voltados à segurança, né? São produtos que vão tranquilizar o cliente quando ele for sair para trabalhar, para viajar, até mesmo passear. Porque a gente sabe que quando as pessoas saem de casa, elas têm muita insegurança em deixar a sua casa abandonada por um período de tempo muito grande. Inicialmente, eu pensei em utilizar para os produtos eletrônicos da casa um protetor inteligente, né? Esse protetor vai fazer com que assim que o cliente dê o comando de voz, automaticamente todos os produtos que estão na estante, por exemplo, como uma TV, um DVD, todos eles sejam desligados de maneira automática e a pessoa não precisa se preocupar com o surto elétrico quando está fora de casa. Com certeza, né? Que é uma coisa tão comum, né? Hoje a gente sair de casa e deixar algo ligado. Agora imagina você aliar isso com a parte da proteção. Vale lembrar que a gente está num país que é campeão de raios, pessoal. E também a nossa qualidade de energia elétrica não é tão boa assim. Então ter esse tipo de produto acaba evitando outros problemas também para o nosso projeto. Além, é claro, também da economia de energia. Eu achei interessante para esse projeto botar um sistema contra a intrusão, tá, pessoal? Então nesse sistema eu vou colocar um sensor de abertura, um sensor de movimento, uma câmera de segurança e uma sirene. Com esse sistema, a partir do momento que alguém tente invadir a casa, automaticamente o cliente vai receber uma mensagem no seu celular e consequentemente a sirene vai disparar um alerta para emitir alguma possível ação maldosa no local. Que bacana, né? A gente vai trazer o profissionalismo que se encontra em linhas profissionais, né? Para dentro de uma solução de casa inteligente. Márcio, eu lembro que tu comentou também sobre a utilização de câmera, né? Na parte externa. Daria para fazer um gancho nesse cenário, Pereira, né? Também, também. A gente pode usar uma cena que a gente utiliza tanto o videoporteiro quanto o automatizador para quando o videoporteiro reconhecer o movimento suspeito, né? O movimento em um determinado horário que o cliente definir. A câmera, no caso a gente está usando a XC64, ela vai fazer um movimento para a entrada do portão. E vai fazer a gravação daquela ação. E o cliente vai receber no smartphone aquela gravação e o alerta. Perfeitamente. Então eu vou mostrar para vocês na prática como isso vai ficar lá no local de instalação. Perceba que aqui nesse cenário, estamos utilizando o da EasySpeak para acionar as automações com o comando de voz estou saindo. A partir desse comando de voz, todas as luzes e todos os equipamentos serão desligados e o sistema de segurança entrará em ação, gerando uma economia de energia muito maior e consequentemente trazendo mais segurança, fazendo com que os moradores não precisem se preocupar ao desligar os itens da tomada quando vão sair de casa. Outro ponto interessante é a iluminação da casa. E através do nosso interruptor Smart Touch, o EWS 1003, todas as lâmpadas que estão conectadas e configuradas diretamente nele são desligadas automaticamente com o comando de voz. Perceba também que nesse cenário, instalamos diversos equipamentos de segurança. Como sensores de abertura, aqui em cima de mim temos um sensor de movimento e também fizemos a instalação de uma câmera de segurança e de uma sirene. Todos esses equipamentos, a partir do comando de voz estou saindo, são acionados e passam a funcionar 24 horas por dia sem parar, gerando mais segurança para o cliente. Vale notar que todos os equipamentos de segurança instalados, a partir do momento que reconhece alguma movimentação ou tentativa de invasão, enviem uma notificação diretamente para o aplicativo. E a sirene instalada nesse cenário também vai emitir um som que pode coagir uma possível ação maldosa de um invasor. Viu como é interessante? Você poupa tempo, poupa energia e garante muito mais segurança. Então agora eu vou te mostrar na prática, através do aplicativo, como a gente realiza essas configurações. Primeiro de tudo, é importante termos todos os dispositivos cadastrados no aplicativo Easy. Feito isso, acessaremos o menu de automação. Através desse menu, criaremos uma cena nova. Essa cena fará com que, através do nosso comando de voz estou saindo, todas essas ações explicadas anteriormente sejam acionadas. Alexa, estou saindo. Perfeito. Pessoal, vocês viram que é muito importante a parte de segurança e o mais interessante é que, além de toda a segurança, a gente tem todo o controle através do nosso aplicativo na palma da mão. Ficou muito legal mesmo. Ficou, né? É uma proposta bem bacana. E Pereira, quais são os requisitos que a gente precisa passar para o cliente? Então, Ana, para esse projeto, os requisitos básicos, pessoal, é uma conexão via internet, através de um roteador, né? E os equipamentos que não são conectados via internet, como os sensores de movimento e abertura, são conectados diretamente no hub ICA1001, que o Márcio tinha comentado. E todos esses dispositivos, então, são sem fio? Sim, todos eles, tirando a nossa câmera, que é conectada direta na alimentação. Por enquanto, a gente está dentro dos requisitos do projeto. Assim, finalizamos mais uma etapa. É isso aí, Ana. Gostou do nosso conteúdo? Então, vale ressaltar que nós temos um portal de cursos completo com uma trilha sobre a casa inteligente. No próximo episódio, falaremos sobre a sala. Te vejo lá.